Sexto ano, vamos continuar agora a correção dos exercícios. Nosso próximo exercício está na página 157, é o exercício de número 78. O exercício, ele diz, qual o resultado das divisões abaixo? Bom, nós temos algumas divisões e nós vamos observar que nessas divisões nós temos o sinal de igual. Onde esse sinal de igual aparece, ele indica aonde essa divisão está sendo cortada. Então, nós temos a fração 8 sobre 7, que está sendo dividida por 4 sobre 5. Também observa que o traço que fica entre o 7 e o 4, ele é um traço mais forte. Isso está indicando a separação entre as duas frações. Na letra B, nós temos a fração 4 sobre 5, que está sendo dividida pelo número natural 8. O 8 não tem denominador. Na letra C, nós temos o número 1 sobre 5, que está sendo dividido pelo número 6 sobre 9. Na letra D, nós temos o número, nós temos a fração 9 sobre 7, sendo dividida pelo número natural 6. Observe que esse traço mais forte indica que o número 6 é um número natural e não tem outro, não tem denominador. Nós sabemos, então, que para resolver uma divisão entre frações, nós iremos repetir a primeira fração. Na letra A, a primeira fração é 8 sobre 7. Vamos trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e iremos inverter a segunda. Na nossa segunda fração, nós temos o numerador 4 e o denominador 5. Agora, nós iremos fazer o processo invertido. O 5 passa a ser numerador e o 4 passa a ser denominador. Agora, podemos realizar a multiplicação. Multiplicamos os numeradores e depois multiplicamos os denominadores na ordem que ele aparece. 8 vezes 5 é 40 e 7 vezes 4 é 28. Ficamos com a fração 40 sobre 28. Essa fração pode ser simplificada. O número 4, eu posso dividir tanto 40 como 28. 40 dividido por 4, 10. 20 dividido por 4, 7. E ficamos, então, com a fração 3 sobre 4. Aliás, 10 sobre 7. Na letra B, nós temos que ter bastante atenção, porque existe um número fracionário e um número natural. O número fracionário é o número 4 sobre 5, já que o traço entre o 5 e o 8 é bem mais forte, indicando que aqui é o final da divisão. Nós vamos repetir essa primeira fração, o 4 sobre 5, e nós vamos inverter a segunda fração. O primeiro, ele é a fração que nós iremos repetir, 4 sobre 5, vezes. O segundo é um número natural. Nós iremos, então, acrescentar abaixo dele o número 1, que nós teremos uma fração aparente. Como vai ficar 8 sobre 1, o 1 se tornará numerador e o 8 denominador. E agora, nós podemos realizar a multiplicação. Multiplicar a fração, você multiplica os numeradores e depois você multiplica os denominadores. Bom, vamos multiplicar os numeradores. 4 vezes 1, 4. E os denominadores, 5 vezes 8, 40. Ficamos com a fração 4 sobre 40. Nós sabemos que nós podemos simplificar, porque essa fração, ela pode ser divisível por 2 e por 4. Vamos realizar a multiplicação direto por, a divisão, aliás, direto por 4. E assim, nós podemos realizar já ela direto. 4 dividido por 4, 1. 40 dividido por 4, 10. E ficamos com a fração 1 sobre 10. Na letra C, nós temos duas frações. A primeira fração é o 1 sobre 5. E a segunda fração é o 1, é o 6 sobre 9. Repetimos a primeira fração, 1 sobre 5. Trocamos o sinal de multiplicação por divisão, por... Aliás, o contrário, né? Nós vamos trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E invertemos a segunda fração. O numerador 6 passa a ser denominador 6. E o denominador 9 passa a ser numerador 9. Realizamos agora a multiplicação. 1 vezes 9, 9. 5 vezes 6, 30. Ficamos com a fração 9 sobre 30. Os números que eu posso dividir o 9 e o 30 é o 3. Então, podemos simplificar por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 30 dividido por 3 é 10. Ficamos com a resposta 3 sobre 10. Não posso dividir mais nenhuma vez. Então, essa é a resposta final. Na letra D, nós temos... 9 sobre 7, como a nossa primeira fração, dividido pelo número 6, que é um número natural. Vamos repetir a primeira fração. 9 sobre 7. Trocamos o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E iremos inverter a segunda fração. Observe que a segunda não é uma fração. Ela é um número natural. Então, nós podemos criar uma fração aparente a partir daí. Acrescentando ao denominador do 6 o número 1. Já que 6 dividido por 1 é a mesma coisa que 6. Já que o denominador pode ser o número 1, ele será o número 1, nós iremos escrever essa fração invertendo. O denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Ou seja, o 1 passa a ser o numerador e o 6 passa a ser o denominador. Agora, nós podemos realizar a multiplicação. A fração 9 vezes 1, 9, 7 vezes 6, 42. A fração 9 sobre 42 pode ser simplificada pelo número 3. Lembrando que simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 9 dividido por 3 é 3. E 42 dividido por 3 é 14. Ficamos, então, com a fração 3 sobre 14. Não podemos continuar o cálculo porque essa fração é uma fração irredutível. Não existe nenhum número que divida ao mesmo tempo o 3 e o 14. Nosso próximo exercício, também na página 157, é o exercício de número 79. O exercício diz, determine, letra A, a metade de um quarto. Letra B, terça parte de um oitavo. Letra C, a décima parte de um nono. E letra D, quinta, um quinto de 7 sobre 8, ou 7 oitavo. Eu sei que quando eu digo metade, é dividir algo por 2. Então, eu tenho a fração 1 sobre 40 e ela deve ser dividida pelo número 2. Eu vou repetir a primeira fração, 1 sobre 40. Vou trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E nós iremos inverter a segunda fração. Mas não é uma fração, é um número natural. Então, nós iremos considerá-la como uma fração aparente. Iremos imaginar abaixo dele o número 1 e ficaremos com a fração 2 sobre 1. Então, nós vamos inverter. O 1, que era denominador, passa a ser numerador. O 2, que era um denominador, passa a ser... Aliás, o 2, que era numerador, passa a ser denominador. E o 1, que era denominador, passa a ser numerador. Agora, podemos realizar a multiplicação. 1 vezes 1 é 1. E 40 vezes 2, 80. Ficamos com a fração 1 sobre 80. Na letra B, nós temos a fração... A terça parte. Terça parte é dividir alguma coisa por 3. Ou seja, 1 oitavo dividido por 3. Vamos repetir a primeira fração, 1 oitavo. Vamos trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E vamos inverter a segunda. O segundo, nós temos um número natural, o 3. Então, vamos imaginá-lo com o 1 embaixo. 3 sobre 1. O 1 é o denominador, passa a ser o numerador. E o 3, que era o numerador, passa a ser o denominador. Agora, nós podemos realizar essa multiplicação entre frações. Multiplica-se os numeradores e depois multiplica-se os denominadores. 1 vezes 1 é 1. E 8 vezes 3, 24. Não tem como simplificar essa fração, então ficamos com a resposta. 1 sobre 24, ou 1 vinte e quatro avos. Na letra C, nós temos a décima parte de um nono. Décima parte é dividir alguma coisa por 10. Então, vamos repetir a primeira fração, 1 sobre 9. Trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E inverter a segunda. Como nós só temos o número 10, nós vamos imaginá-lo na forma de fração, que é o 10 sobre 1. O denominador fica 1, porque aí teremos uma fração aparente. E iremos trocar. O 1 que apareceria no denominador, passa a ser o numerador. E o 10, que é um denominador, passa a ser um numerador. Aliás, o 10 passa a ser o denominador dele. Bom, ficamos com a fração 1 nono vezes 1 décimo. 1 vezes 1 é 1 e 9 vezes 10, 90. Ficamos com a fração 1 sobre 90. Essa fração é irredutível. Observe que quando o numerador é 1, essa fração já está na sua forma irredutível. Não tem como ser dividida mais. Letra D, nós temos a quinta, um quinto. Um quinto é dividir alguma coisa por 5. Então, nós temos 7 sobre 8, que tem que ser dividido pelo quinto. Ou seja, pelo 5. Vamos repetir a primeira fração. 7 sobre 8. Vamos trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E vamos inverter a segunda fração. Na segunda fração, nós temos o número 5. Imaginamos esse número natural como ele sendo um número fracionário. Fazemos uma fração aparente. Acrescentamos um 1 ao denominador, um imaginário. Ou apenas podemos escrever também esse 1 embaixo, não tem problema. Ao repetirmos a primeira fração, 7 sobre 8, trocamos também o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. E o 1, que seria o denominador do 5, passa a ser o numerador. E o 5, que era o numerador, passa a ser o denominador. Ficamos com a fração 7 sobre 8, vezes 1 sobre 5. Multiplicamos os numeradores, 7 vezes 1, 7. E os denominadores, 8 vezes 5, 40. Ficamos, então, com a fração 7 sobre 40. Essa fração não pode ser reduzida, porque não tem nenhum número que divida ao mesmo tempo o 7 e o 40. E essa divisão, ela é exata. Pessoal, nós corrigimos hoje até o exercício 79 da página 157. Na nossa próxima aula, nós estaremos continuando essa correção dos exercícios. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual.